Yo bros! Eu não quero dizer ai! Eu quero dizer ai! Uuuu! Ah! Uuuu! Uuuu! O animal falou que você pode usar! Hahaha! Ah, não vai ganhar não ai! Olha o chute! Olha a cara do Andrew! Pinta na cara do Andrew! Não! Não! Você tem o meu rosto? Meu rosto! Pinta! Que fresco seu rosto? Que curta você tem card? Bovo que? Bovo que? Bovo que? Eu não tenho pra ele Man, você é bom O que é isso? O que é isso? Passar aí Ele me ama O projeto O que é isso? 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 Traz o papel É o projeto O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? José e Lauro José e Lauro José e Lauro É o Hilário O Hilário do Zé Eu não tenho sininho Eu não tenho sininho O que é isso? O que é isso? Só ganhou a camisa Corsi e cordinal O que é isso? O que é isso? É o Lumberjack Joe Não é o Lumberjack A gente não vai jogar o jogo Oh 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 Boa Abaixa, mano Você pegou ele Uau, que bom Bú, Bú Nossa Põe na pacoteira Papai Noel, depois desse serve, Amanda Entendi que ele estava Não, não, não Amably, corta o filme, corta, corta Vai gastar minha batida Vai um quadradinho de oito aí Vamos ver se tem uma nota de 100 E tem, rapaz E tem nada Tem uma nota de 100 Pode ser abrir e olha pra mim Pode ser tirar pra fora Pode ser olha pra mim Uau Uau É daero Já vai por? Não, ele tem que experimentar e não pode ser normal Vai, Dave Não Não Vira de frente Henrique Vira de frente Vira de frente Entra, Entra, Entra Henrique, vira de frente O que é? Nossa que linda A nova iPad É, iPad Air É, iPad Air Eu quero ver o nome Tem meu nome também Eu acho que meu nome foi É o ticket pra ver o Corinthians da Florida Cameras, é o ticket Cameras Olha só o ticket Olha só a foto do ticket Olha só Olha o ticket パalmeiras Pai obrigado O baileiro O carpalmeiras vai deixar no palmeiro Ah, derrubou lá atrás Andy, senta aqui, filho ó, ó Presta atenção agora Andy, senta aqui no meu lado Ó, Andy Só mais um presente, depois deixa pra amanhã o resto Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Não Porque muito muito Vem O que ele é? Que bom, Eric! Oooo! É isso que é um bêbado? É! É ótimo, mano! Tyla! 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 É um bêbado! É um bêbado! É um bêbado! É um bêbado que você fez! É um bêbado muito bem, Eric. Opa! Dá um chute, quer ver se tem minha face fácil? My Face! Onde é My Face? Não tem My Face? Fala Face é só do Corinthians, fala com ele Só Corinthians tem cara! Vai, vai, vai! Não! Vai, vai! Ah, essa música é legal! Tá defesiva demais! Nossa é mesmo o Natal! Ah é mesmo! Vai, vai! Filma não, não filma não, deixa o guarda aqui Ele vale 600 dólares Fala Marlinda! Coloca lá! Não! Vai, vai! Aí é mesmo! Jogos! 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 Marlinda! Marlinda! Criado! 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 Não! Vendor, você disse que era jantz! O que? Como você vai perder o Patriot se você gosta de jantz? Eu vou botar! Eu vou botar! Boa sorte, senhor! Beleza, rapaz! Beleza, boxe! Beleza! 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 Davi, você me assustou! Oh, desculpe! Ai, ninguém quer ficar no chão! Não, ele não tá jogando papel pra cá! Ok, ok! Uau, da Eagle! Uau! Eu comprei 4 dessas, mas 2 por 10! Ai, mentiroso! Argentina! Argentina! Uuuu! 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 Argentina! O que é isso? Uuuu! Pegue! Pegue! Oh, meu Deus! Argentina! 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 Você não é Brasil? É! Você não é Brasil, velho? Uuuu! Uuuu! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem! 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 Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Alô! 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 Eu vou pegar esse trinete Ah, esse cara tá mandando a dele Ah, é fumbarzinho É fumbarzinho Vou acertar a mamãe, não é o peçones daqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, piquei Ah, piquei Ah, piquei Ah, piquei É um pijama Onde que é? Eu sei Eu sei É Laura, eu não te viro pra dar um monte Daí eu pusei o primeiro pijama Ah, eu não peguei Eu quero te rolar Quer ver, mano? Dá, dá Dá o papel Uou Uou Uou